Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E o lance da pandemia, que é triste pra caralho, mas de certa forma consolidou as pessoas com o podcast, que era uma companhia. Muita gente já deve ter falado isso pra vocês, cara. Eu passava o tempo que eu tava desesperador e ficava assistindo o podcast. É, não, sem dúvida, sem dúvida esse período da galera em casa aí... Foi um acelerador do fenômeno. Acelerou. Mas não foi um criador do fenômeno. Não, 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 não. O podcast ia estourar de qualquer jeito, mas realmente a pandemia fez com que estourasse assim. E estourasse de um jeito absurdo, porque as pessoas também não conseguiam ganhar dinheiro e o podcast com cortes e não sei o que foi uma fonte e atraiu muita gente. Imagina quantas pessoas hoje vivem de cortes. Então, mas já... Esses caras ainda vivem de cortes ou caiu essa monetização? Vivem pra caralho, caralho. Não, vai dizer as línguas ali. Não, por enquanto não mudou nada. E aí a gente conhece um cara, por exemplo, que ele tem, sei lá, quatro canais de cortes, tá ligado? Caralho. Tem gente tirando uma grana. Não, tem uns canais de cortes fortes pra caramba, cara. Que os caras têm mais views do que a gente... Sim. Qualquer coisa que eles... Porque eles têm uma vantagem. Eles pegam o melhor de cada podcast. Eles não precisam mais fazer de um. É. Entendeu? Eles pegam... Pô, essa semana vai esse... Aí o cara pega e... Eles têm um playlist muito foda, entendeu? Sim. Sim, 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 sim. Eles podem literalmente... Fazer um best of. Exatamente. E o cara entra no canal deles lá e vai vendo todos os podcasts ao mesmo tempo. É. Pedacinhos, né? Pra gente é maravilhoso. Criou um ambiente que a gente dominou... Cara, a gente dominou o algoritmo do YouTube, só tem podcast nessa porra. E eu vi vocês falando que vocês estão tirando só uma parte da grana e o resto reinvestindo. Não, a gente ganha salário. Salário, salário mesmo. Salário. Não é um lance de... Como chama isso? Não é salário, né? Tem um nome. É, pro labore. Pro labore, exatamente. É, a gente pega um... Aqui na prática é um salário, a gente pega uma grana e o resto é a grana da empresa. Isso é fixo ou é uma porcentagem? É fixo. Fixo. Mesmo que vocês faturarem mais, não sobe fixo. Não sobe fixo. E por que isso? É uma coisa do CEO? Vocês decidiram? Não, é porque a gente decidiu que a gente quer fazer o cenário ficar cada vez mais forte. E isso passa por fazer a minha empresa mais forte. E minha empresa precisa de dinheiro investido. E se a gente só pega e gasta em carro, como que a gente vai pagar tudo? Mas investimento não é só estrutura, não é só equipamento. Não. É o software. É gente. Gente. Sim. É. Imagino também que os podcasts no começo não dão grana, né? Não. Os novos. Não. Quer dizer, alguns não. É, alguns não. Alguns dão logo de cara. O Flow Sport Club... Ah, não. Esse com certeza já de cara. Mas no começo lá... A maioria dá eu, na real. Pra ser sincero. Alguns não. A maioria se paga, vai. É. Pelo menos não dá preju. É. É. Não, cara. A gente pega... Por exemplo, a gente vai alugar um prédio. Um prédio ou uma casa? Um prédio. Então mudou. Não, a gente vai ter a casa. A casa a gente já comprou. A casa a gente já comprou. A casa a gente já comprou. Qual que é a ideia? É ter duas casas e o prédio. Três casas... Não, é duas casas e o prédio. Isso. Tudo perto. Tudo perto. Tudo no mesmo bairro. Tá. O prédio tem cinco andares. Vai ser todo o administrativo e a agência do Flow. Vai acontecer nesse prédio. Não dá pra ser tudo lá, né? Não dá. Não cabe. Não dá? Não tem... Ah, e também não é tão charmoso quanto uma casa. É. Eu imagino que sim. Sim. A casa é bem mais legal, né? Aí a casa vai ficar estúdios. A casa que a gente tá agora vai virar um projeto de games nosso. E a nova casa vai ficar os podcasts. Quem que vai pra nova? Todo mundo. Quase todo mundo. Menos um podcast que é o mais recente. Tá, tá. E essa grana que vocês estão tirando pra vocês é pra vocês 100% fazer o que quiser. Essa grana vocês não tem que investir. É a grana pra torrar. Tá. É a minha grana pra torrar. Entendi. Entendi. Caralho. E não tem essa tentação de pegar mais grana, não? A gente aumentou o salário recentemente. Porque eu vi que você tinha falado que era 50 pau. É. Isso aumentava. Aumentou. Caralho. E o resto... Tá ganhando dinheiro pra caralho. Para de caô. Cara, eu não tiro 10 pau por mês, cara. O Dibula ganha 12 pau aqui por mês. Eu até engasgo quando ele faz isso. Ele fica puto, cara. O toma, fecha, sei lá. Mas é que é negócio, né? Vocês estão também guardando uma grana pra que se o negócio mais pra frente der uma caída, vocês tenham uma... Não, tem um caixa lá. Não, de vocês. Eu não tenho. Cada um. Não tem, cara. Eu tenho uma grana, mas é do passado, né? Não, é. Tem que ter, mas não tenho. Tá. Mas vou ter. Alguma hora tem que ter. Bom, a gente tem uma casa. Foi o que me salvou isso. A gente tem uma casa. É. Que depois vende, se precisar. Se der merda, a gente mora junto. Pronto. É. É uma casa legal. Eu não sabia separada do prédio. Uma coisa mais nova. É recente, é recente, é recente. É porque a gente começou a estruturar a agência e a gente percebeu que, cara, tem muito pouca agência que entende o mercado de podcast. Mas você vai trabalhar só com podcast ou com influências, com tudo em geral? No começo, agora a gente trabalha com a influência dos hosts e podcasts por enquanto. Acho que dá pra expandir depois, né? É que tem que botar mais gente, porque a gente também não quer colocar ninguém na prateleira, entendeu? É, que acontece pra caralho. Que é o mal das agências. É, os caras trabalham uns três, quatro que dão grana e o resto é o que eles não topam, vai pra esse pessoal. E a gente não quer fazer isso. Entendeu? Não quer pegar todo mundo. Entendeu? E por isso que a gente não quer focar, aprender a fazer, entendeu? Porque é recente a agência, entendeu? Mas a gente, pelo flow, a gente tá tendo um contato grande com as marcas e tal, né? Então a gente quer estruturar, aprender a fazer pra depois expandir. Entendi. Essa é a ideia.